A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscrever. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apenhal O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é que eu sou eu? Quando o marromo foi morto antes de morar, depois de derrubar, depois de derrubar o banquete, que ele estava morto, e ele estava morto. É isso? É isso? É isso? Eu estava me lembrado. Por que não tem um cara de falar? Ah! É o meu irmão, o meu irmão, e eles perguntaram por quê? o meu irmão, Próximo! Uso, eu��i uma irmã de 3 anos, e, não sei para ela, vai para mim terça uma igra, e depois de colocar a bota, depois de ser 9. para derrubar, E aí, por outro lado, por três anos. E aí, gente, quem está se descançando? Quando você vai sair? E quando você vai trabalhar? E quando você vai se casar? Só que... ... 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 E o garoto era inanho para a 21 anos que fornou o garoto. E a garoto a garoto. Quando você está aliado já, quer dizer, está queim? Têm. Eu venho até o meu irmão, Quick e o meu irmão não teria grantado aquilo aqui. Aí o garoto a garoto é para a garoto. Ei, está esvindo lá. Então você gosta é um garoto. E o garoto, eu tenho não há enganho. Até mesmo que o garoto faz ele trabalhar, e consegue abrir o barato e pode se torne o barato. Se você está trabalhando, eu já estou trabalhando E trabalhando em uma empresa que tem fria em todo o mundo Bomber, nós estamos hoje em dia Para pedir uma espécie de filha de filha O que é o filho de filha de filha E o que você está fazendo? Nós estamos vendo o que você está fazendo E não vai dar o que você está fazendo Olha, veja, veja, gente Eu vou te dar com você. Ou você vai colocar que nós estamos raros? Nós vamos comprar um ralão! 700 d.h. é como? 700? Ahmã do Lhermi! Você sabe por que você está ganhando? Você não está falando sobre isso? Porque eu falo com ele e falo com ele. E eu fiz uma coisa com ele para mim. Com que ele ganhou só 300 mil d.h. E aí Olé a textura não vamos classificar Comenta aqui, deixe-a talvez, fora com o corporate Sim, agora! Cannonia! head Mittura preen O Bamban Oente 19 As coisas importantes T annualmente me vontade Training estou sobre vocês Eu sou fla- faticada E depois que tem coisas que não ativearam. Estou sabendo. Estou em problemas com o que é? Onde está o que está acontecendo? A fome? 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 Sabtu? Eu vou fazer isso com ela. Não vou fazer isso com ela. Não vou fazer isso. Não é bom. Não é bom. Nós vamos fazer isso com a fome. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. é uma coisa que eu vou fazer. Mas eu não vou deixar de um descanso. Não, eu não vou deixar de um descanso. Alhamdulillah, nos vamos fazer. Vamos continuar. Fácil. Eu não vou deixar de ficar com você. Você não tem um negócio que não se acionou. Tem alguma coisa que eu não me ativei com. Sim, é um dos, meu amor. Vamos fazer um serviço de contrato com a gente. Vamos fazer um descanso. Vamos fazer três fases. Hafleta Guotóoba Hafleta Milje Hafleta Ares Hafleta Yelh Fandagir Hãe ? O doi... ... O doi... ... O dai lida-lida ... O dai, Lida-lida ... O dai lida-lida Mesmo-ma lida-lida Alhina te servir arcosa ... O doi-lida ... O doi-lida Sou o-lida-lida O doi-lida Mãe... ... O dai... O dai-lida O dai-lida O dai-lida Olizm Aalho meu ou o 이따�mtá, ai minutos! Cuidado você? Definitivo! Vai, você não tem desca! Acalar! Veio, colocamos três voltados. Alquiles o mario inteiou nem be pegado em que bora. Olha lá embaixo. Acabem! Nossa senhora! santotheia! Schalha. Acabem! O que é? Ok, ok. É a última noite? Inşallah, inşallah. E vamos fazer duas coisas para a última noite. Uma outra outra coisa sobre a cidade e uma outra outra coisa sobre a cidade. Acabamos? Acabamos! Acabamos! Vamos, Fácila! Não, 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 não. Não, 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 não Ahahahah! Você já viu? Você disse... Você é o meu filho que é mais velho que não conhece? Você está na verdade? Eu estou na verdadeira. Eu estou na verdadeira. E como você não sabe? Você está na verdadeira? E vocês estão na verdadeira? E vocês estão entendendo que vocês estão fazendo uma questão de desigualdade sobre o oigno e vocês estão falando sobre esse cacê e se casar. Como? Como? Ah... Eu sou Abou Camber Abou Ambar? Abou Ambar? Ok, 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 eu sou Abou Amtar Eu sou um grande e eu sou um homem E o que aconteceu aconteceu é BATIL BATIL Sim! BATIL 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 Eu sou o filho do Marroes Quer dizer, o filho de Marroes Por que você não fez um raio? Quer dizer, eu sou o filho do BATIL O SOUDE? Ah? Você como é que você não é que você? Eu abo você tem? Você tem que dizer que você é que você é que você é que você é? Vocês dizem que o filho do BATIL E o filho do BATIL E o filho do BATIL E o filho do BATIL Veja, galera Todos os que vocês entendem com vocês Eu e o filho da minha mãe Não me lembro com vocês E eu vou dizer que vocês Que quando esse problema não aconteceu Então... Eu vou dizer que vocês não conseguem Eu vou dizer que vocês não conseguem Eu vou ir para o meu amor e... ... e a favor. Vamos até o final de novo. É para ver o que eu vou ir ao final. Bom dia, Deus! Eu vou te falar comigo para mim. O que você está achando? Eu fui mequeira, eu fui mequeira, eu fui mequeira. Eu fui mequeira e eu fui mequeira. Eu fui mequeira. e o pequeno tamanho mais. Não, não é um pedido. Nós vamos dizer que não temos algumas coisas. Nós temos uma criação de uma criação. Não tem criação. E isso é uma criação de uma criação. E eles são feitas. E nós temos uma criação. E uma criação de uma criação. E uma criação de uma criação. E não se esqueça de Rolata e Dihon 555 e 21 quilos de spray para o tê-pê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. E aí? E aí? E aí? E aí! Cora da colorir com a causa? Como é que você vai? Feliz, Feliz. Feliz, Feliz. 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 É uma coisa que eu fiz, eu fiz, eu fiz. Eu fiz, eu fiz. Isso e eu fiz, o filho é o filho. Ele foi desistirado por 300 mil de gravação. Isso é só isso. Agora, eu fiz. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 300 mil. Você está indo para mim? Eu faço um casamento para você uma filha de filha de Manila. Ah? Noss-Banat Manuela? Eu não sou uma pessoa que eu sou. Oi, oi, oi. Você é oi? Você é oi? Aimee? Eu sou a minha irmã. Ah, afi! Você é oi? 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 Oi, oi, oi. Eu vou te dar uma coisa. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Face-it-gando, acionaremos $10,000 do continua. com a cadeira-o mais ajuda, pinnata-o? Cacalme, Deus arrumente! Acum! Acum, ele tem oi. Vem para a Лsão. Oi, hilto. Obrigada pela vontade. Caso. Ei. Oh, amém, 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 estávamos todos. Saara! Saara! Não vamos ficar e morrer. Enquisi, enquisi. Não vamos ficar e morrer. Acredita que há 300 mil a constrained. Olhe para lá, olhe para lá e jogam água lá. Olhe na mão e bote. Olhe lá. Esses business e alíma em casa. É certo. Ele nos brilha. Onde está! Onde está! Onde está! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.